Mas a Sabrina tá cantando, então se liga nessa Se você for solteiro, então joga a perereca Joga a perereca Joga a perereca O sapo pula, o sapo pega, junto com a perereca O sapo pula, o sapo pega, junto com a perereca O sapo pula, o sapo pega Pega, pega Pra inventar um rã, rã, rã E também o pega, pega A onda agora é oi, oi Pra inventar um rã, rã, rã E também o pega, pega A onda agora é oi, oi Mas é o sapão que tá cantando Se ligar no sapatinho As perereca, as virgens Por favor, dê um gritinho Por favor, dê um gritinho Perereca vai na frente E o sapão tá indo atrás Perereca vai na frente E o sapão tá indo atrás Perereca vai pra frente Perereca vai pra trás Perereca vai pra frente Tchus, 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 tchus Tchus, 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 t